Olá pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo vou mostrar para vocês como sabe se o celular que você está utilizando tem a tecnologia NFC, então vou mostrar aqui para vocês nesse telefone A52s Android, quem utiliza iOS já está disponível desde o iPhone 6 em diante com esta tecnologia NFC e para você que utiliza Android você vai descer a tela superior, nessa primeira tela em muitos aparelhos já aparecem a opção de NFC como no meu caso aqui, mas se não aparecer aqui você pode pesquisar mais, basta você tocar nesta engrenagem superior para acessar as configurações do aparelho Android e tocar nesta opção de conexões, se o seu aparecer esta opção NFC é porque seu aparelho conta com a tecnologia NFC, mas se não aparecer infelizmente o seu aparelho não tem esta tecnologia e para ativar ou desativar basta tocar neste botão, em alguns aparelhos Android você vai ter que tocar e segurar para poder ativar esta opção, ou seja vai estar cinza quando estiver desativado e azul vai estar ativado, depois é só vocês podem escolher o meio de pagamento sem contato, tanto o Google Pay ou Samsung Pay que é no meu caso, mas tem outras opções também que você pode utilizar para pagamento, então pessoal vou ficando por aqui, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho